O trio foi preso no bairro Morada Nova por policiais da Motorrone. Samuel Marcos de Souza Leal, Miquelias Pereira dos Santos e Ruth de Oliveira Costa estavam num carro portando craque, oito celulares, relógios e outros objetos supostamente roubados. Eles também tinham um revólver e uma pistola .40 da Polícia Civil do Maranhão, armas que seriam utilizadas em assaltos. Nosso pessoal de Motorrone suspeitou de um veículo parado em local ermo, em atitude suspeita e decidiu abordar o procedimento padrão do Motorrone. Só que eles evadiram-se do local, empreenderam fuga e não teve jeito. Entraram numa rua sem saída e terminaram sendo abordados por nossos policiais. Quando checamos e verificamos o veículo, encontramos armas, encontramos drogas, encontramos vários aparelhos celulares sem posse desses elementos. Uma mulher que conseguiu fugir no momento da abordagem foi localizada no bairro Parque Alvorada, Zona Norte. Na casa dela foram encontradas uma moto furtada em Timon e uma caminhoneta tomada de assalto ontem na Avenida Jeromênia, no Buenos Aires. O dono do carro reconheceu três dos suspeitos e disse que as mulheres davam apoio aos homens na ação. Islane Maria da Silva Souza também foi autuada. Elas, no início do assalto, elas deram apoio sim. Impressionante, mas as mulheres passam a dar apoio a esses elementos. São pessoas bem jovens, é lamentável a situação, mas é uma realidade que nós estamos começando a conviver com elas. Os quatro suspeitos foram autuados por roubo. Na central de flagrantes, a delegacia de homicídios cumpriu um mandado de prisão contra Samuel pelo assassinato de um traficante conhecido como Nego Amaral. O crime foi em fevereiro desse ano no bairro Real Copagre, Zona Norte de Teresina.